Amor O mundo inteirinho a teus pés, amor Meu grande amor, vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade A minha felicidade Encontrei um amor sem ter fim Que te trouxe a mim, meu amor Meu grande amor, vou colocar O mundo inteirinho a teus pés, amor Meu grande amor, vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade A minha felicidade A minha felicidade O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés